Música Tempo imprevisível do caralho, né velho? Pois é, se vamos pra outro vídeo, vamos lá Christian, empresta lição de casa? Ok, 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 ok Acho o erro da frase, tá ligado? É, Christian Fulano Fulano é foda, hein? Empresta lição de casa, please, 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 please Fala direito, safado apagador de americana Please é o cu do capeta, nós? Louco, vamos lá Mande aquela pessoa interesseira pra caralho Que só se aproxima pra sugar coisas de você, tá ligado? Aquela pessoa que só vem na no... Aquela pessoa que só vem na hora da... Na hora da necessidade, é foda de falar, né produção? Porra Bom, meu povo desse Brasil É aquela pessoa que nunca conversou com você na vida Não, não Mas na hora que a coisa aperta, ela já aparece pedindo arrego pra você, tá ligado? Ela sentiu, viu que você pode ajudar ela, pronto Ela cola na sua Te liga que cuzão interesseiro comigo não tem vez Tem vez aí com você do outro lado? Tem vez? Então vem cá, louco, vem aqui pro papai É melhor parar de ter O cara chegou pra você e te pediu qualquer coisa, qualquer coisa que seja 1. Você não é amigo da pessoa, nem amiga da pessoa 2. Você não conversa com essa pessoa 3. Essa pessoa só fala com você 3. Você é uma baba Essa pessoa só fala com você quando ela precisa de alguma coisa 4. Quer mais? Quer mais? Ela vai olhar pra essa pessoa e vai responder pra ela sabe o que? Opa, fala aí fulano, você quer minha lição de casa? Pera aí, eu tenho uma resposta aqui pra você 5. Bom, loucones, loucones Eu também não vou ser hipócrita aqui e falar que eu nunca copiei lição de casa Sempre Nunca pedi um favor pra alguém que eu acabei nunca retribuindo Não, não, mais isso, meus velhos, vem aqui É só com amigos, com brothers, com parceiros Eu nunca fiz isso com pessoas que eu nunca falei na vida, tá ligado? Uma pessoa que meu nível de conversa é tipo Oi, tchau, opa, tá frio hoje, né? Falou, vou nem conversar com meus brothers, porra Não, não, loucones, vem aqui Manja aquela pessoa egoísta pra caralho Que faz de tudo pra conseguir o que tá querendo Pra mim o princípio desses interesseiros de merda vem daí Não, não, o foda é, produção, é que esses interesseiros adoram sugar Uma bosta Adoram sugar sendo mais fraco, tá ligado? Não, não, eu também não vou dizer mais fraco, é Não, não, mas, bom, pensa, coloca essa imagem na sua cabeça Pensa naquele mais inteligente da turma Tá sempre em dia com tudo na escola, na faculdade, na vida de trabalho É, loucones, sempre vai ter o aspirador ambulante ali do lado dele, tá ligado? Não, não, já sei, é tipo aquelas garotas interesse, tá ligado? Mas de repente, loucones e louconas, você vê essa garota do grupo dos tigres albinos Se juntando ao grupo dos tigres normais É, na boa, não dá, tigre não Corta, corta isso aí Não, mas essa garota, loucones, aquela que cola no cara, ela nunca conversou com ele É pra quê? É pra quê? Pedi lição, pedi explicação da matéria, pedi cola à prova Pedi pro cara fazer a prova dela Aí ela balança um pouco do peitão lá pro cara QI 200 mil lá E me olha e fala, caralho Meu Deus E ele cede, obviamente, né, loucones Afinal, a carne é fraca e o Dr. Kid não é de aço Tô só achando que vocês colocaram uma frase de filme pornô aqui Tô só achando Bom, por falar em sugar, né, loucones Mas um bagulho veio aqui esses dias pra mim, caralho Que tá me... Velho Não, a gente tem, cara, uns crentes momentâneos, saca? É tipo um crente interesseiro no momento Manja? Saca aquele cara que nunca quis saber de papo religioso Nunca rezou, não sabe nem o que é uma bíblia Nunca abriu uma bíblia Nunca foi numa igreja Nunca pisou numa igreja E de repente... Oh, meu Deus Meu Deus Aconteceu uma merda gigantesca na vida dele A merda das merdas Ele tá na fossa Opa, do nada o cara vira um fanático, tá ligado? Compre um monte de cruzinha Compre isso Compre a bíblia Caralho, filha da... Você nunca rezou antes E de repente, opa Virei o sobrinho do papa Tomar no cu, né? Mas isso também, meu velho Não me irrita tanto O cara quis, velho Seguir um caminho mais espiritual Quis rezar Quer começar a rezar Nunca é tarde pra rezar, tá ligado? Mas, meu velho A partir do momento que você fala assim Estou precisando de dinheiro Deus, me dê dinheiro Estou precisando de... Deus, me dê... Precisando Você tá precisando de uma bobanana, tá ligado? Bem f... Não, não Mas onde eu queria chegar com esses Crentes interesseiros momentâneos Que não me cumpridos do caralho, né? O lance é que é assim A merda na vida desse cara Às vezes pode ficar pior Tomara que não Mas de repente a merda fica gigantesca, tá ligado? Esse interesseiro religioso momentâneo Começa a culpar todo mundo Ah, é culpa sua Eu não acredito mais em você aí de cima Você me traiu, você acabou comigo Você é um traidor Você é júdice Por acaso você assinou um contatozinho Que vou rezar três aves marias E vou ganhar um milhão de reais Você não me ajudou quando eu mais precisei Meu velho Você nunca acreditou nesse bagulho de divindade Você nunca acreditou em Deus Você nunca acreditou em porra nenhuma O lance dos lances é que você foi procurar alguém Que se tudo desse errado Você teria alguém pra culpar Não, não? Interesseiros de merda Vocês vão fazer o seguinte pra mim Sente no colo do Kid Bengala E vai brincar de cavalinho por rotó Nós Fim de vídeo Interesseiros de merda Vão se fuder Interesse ao caralho Você tem mais Que se fuder Dê, dê, dê Não, sério produção Pra que deixar o Valtinho jogar essa porra em mim? Deixa eu cantar Faz parte do roteiro, caralho Então gente Esse foi o post do Eu Ficou Louco de hoje E se você gostou desse vídeo Você vai fazer o seguinte Você vai se inscrever aqui em cima Rapidão Você se inscreveu daqui em cima Você vai acompanhar todos os vídeos do Eu Ficou Louco Daqui pra frente Todo domingão tem vídeo novo aqui nessa telinha E meus queridos desse Brasil Se você realmente gostou desse vídeo Você vai fazer o seguinte Você vai aqui embaixo Você vai clicar no gostei Você clicando no gostei Puta que eu parei Isso vocês não tem noção Eu sempre falo pra vocês Vocês não tem noção O quanto me ajuda a estar aqui Todo domingão com vocês Produzindo material legal São 5 segundinhos aí Se você já tiver logado 10 segundinhos se você precisar logar Vamos para a pergunta do dia O que deixa vocês loucos Em pessoas interesseiras? Fechou? Comentou aqui embaixo Quem sabe você não aparece no meu próximo vídeo Nois Beijo do louco Uou Vai tacar mais coisa em mim Sua cuzão Pega aqui cara Não, não, pera, pera Isso aí, isso é pesado Não, cara, ouça Se inscreve lá em cima Vale um joinha Dá uma favoritada E compartilha Eu fico louco Eita aí Eita aí Euîne Eita aí Eita aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma